E aí camboi do youtube, tranquilo? Tô indo lá no up, hoje é sábado, nublado Tá frio, mas não tá tão frio não, dá pra tentar uns 15 graus Aí bora lá, ainda mais eu fui no up Fazer um hangout lá Quero agradecer aí a galera do... Que tá chegando, se inscrevendo no canal Agradecer os mais de 5 mil inscritos É, começando tudo de novo, bora lá É, quem quiser fazer pergunta no meu canal Quem é que vem com dúvida pro meu canal a respeito de morar aqui nos Estados Unidos, cara Os meus vídeos eu não falo muito sobre isso, entendeu? Porque... O meu canal não é... Dedicado a isso Não é dedicado a isso Então... Eu indico dois canais Um é o Juninho Santos Certo? Que eu sei que tem muita gente do canal dele no meu canal E aos novatos que tão vindo pra cá Que são de outra... Que vem, né? Vai lá no canal dele, Juninho Santos Ele mora em Miami Tá? Então ele explica muita coisa e como é que é viver aqui Vai lá no canal dele E outro... Se vocês quiserem saber sobre coisas legais, advogadas, essas coisas, perguntas É... O nome dele é Daniel Toledo Mas o canal dele é Loyal Miami Todos os dois links Vão estar no meu canal E se você for na minha página do canal Você vai ver do lado direito os canais que eu sou relacionado Então eles tão lá Beleza? Qualquer dúvida, né? Que vocês tenham Vocês vão encontrar lá nesses dois canais aí Qualquer dúvida Porque não adianta me pedir assim É, Li, porque você não faz um vídeo sobre isso? Porque já existe os vídeos Entendeu? Não tô sendo chato não com a galera, pô É porque... Fica difícil pra gente... Poxa, eu acabei de fazer um exemplo Eu acabei de fazer um vídeo ontem E aí... Chega um rapaz que não viu os vídeos Não... Assim... Achou o canal e não... Não vai procurar saber Os vídeos mais antigos Então é uma... Não pesquisa, né? Aí fica difícil porque... Fica até difícil você responder a pessoa lá no... Na descrição, entendeu? Então dá uma olhadinha, poxa Nos vídeos mais antigos Nas coisas mais antigas Pra ver, saber se tem, se não tem Os canais que a gente fala Que são relacionados, entendeu? Tudo dá uma pesquisa, velho Até coisa que você... Tem dúvida de escola De qualquer coisa Você botar no Google hoje Vai te ensinar No Google Não falo nem em YouTube E pra quem tá chegando aqui O meu nome é Lee Eu moro em Atlanta Estado da Georgia E minha moto é uma R1 2016 Não posso pegar o corredor Proibido aqui É horrível você andar... Perto dos carros, no aglomerado de carro Você nunca sabe o que eles vão fazer Então eu prefiro cortar logo e vazar E sair fora Vou mostrar uma coisa aqui a vocês Meu capacete, bicho Novo, mas não tem jeito, velho Não encontro capacete que não entrar Todo ele entra Qualquer um Vai pra aqui, se eu baixar a cabeça um pouco Fica subiando É, começou a florir de novo As arvorezinhas aí, ó Coloro Co� Já Ecem Vamos lá. Já mostrei essas casas, galera. Já entrei aí nesse condomínio. Tem vídeo meu aí mostrando quanto custa. Essa casona aí é massa, velho. Mas só moro indiano e chinês, japonês. Tudo médico e dono de posto de gasolina, dono de negócio de diamante. Só rico, só ricão. Olha como é que é feita as casas aqui. Madeira. Olha como é que é feita as casas. A CIDADE NO BRASIL 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 Manda um abraço pro meu amigo Chocoso A moto da BMW ficou muito doida Que isso bicho Caraca velho O bicho é foda mesmo Mandei um capacete pra ele lá Antes de ontem Capacete do amigo meu aqui, Rony Tô doido pra ver o vídeo, como é que vai ficar Se ele vai fazer vídeo mesmo Ele vai adesivar o capacete Do Rony Beleza galera Tô chegando aqui agora no Keilomei Nesse mallzinho aqui Tchau 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 E aí, James. Não, você vê, eu não reconheço o Lee, porque, Lee, você tem um novo equipamento. Oh, sim. Eu sempre reconheço o Lee, então ele tem um novo equipamento. Como você está fazendo, cara? Eu também também não conheço o Lee há muito tempo. Sim. Valeu, galera.